Vai começar mais um react galera, aqui quem fala o Hakuminho, hoje a gente vai reagir ao Felca, o mano voltou, quando ele volta a gente fica feliz pra caramba né mano, hoje a gente vai reagir o vídeo dele analisando um sapo falante, mano, deve ser comédia, deve ser daquele jeito, top, e lembrando galera, se você não for inscrito, mano, já se inscreve no canal, deixa o like, E compartilha, que ajuda muito o canal, bora lá galera, bora assistir o vídeo, vamo Hoje eu tô aqui com ele, que é uma celebridade, bonito, galã, as garotas adoram, rico, mora numa mansão, Zé Zal. É rapaziada, boa noite, boa noite, é um prazer estar aqui, é um prazer saber que você reconhece todas as minhas qualidades, minhas fortunas e fico feliz por isso, por ser considerado isso aí. Zé Zão, quando foi que você iniciou no tráfico? Zé Zão, agora me responda, quando foi a sua infância quando você era apenas um gíriano? A minha infância foi muito conturbada, eu vivia num colégio bem pobrezinho, e lá eu fazia um contrabando lá de bonecos com eles e vivia desse jeito pra poder viver feliz na minha vida. Foi esse tipo de vida, esse tipo de rotina que eu vivia. Ah, era muito triste, né? Era triste, era triste, eu ficava tendo que tacar pedra nos outros pra poder passar meu tempo, minha raiva, que eu não aguentava mais aquela vida. Ah, o seu passatempo, a sua brincadeira era arremessar pedra? Sim, 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 eu ficava, eu e meus amigos, a gente ficava sentado na calçada, é brincadeirinha de criança, brincadeira, todo mundo já fez isso. Aí a gente ficava aqui, aí as pessoas passavam. Olha Zé Zão, eu vou ter que te interromper, eu nunca pedra nas pessoas. E não teve infância, tu não teve infância, tu não sabe o que é ser uma criança de verdade, pô. Ah, Zé Zão, o povo quer saber, o povo tem curiosidade, quantos irmãos você tem? Eu tenho 5 mil irmãos. 5 mil irmãos? A leva foi farta então, né? Esses irmãos, esses 5 mil irmãos, eles estão por onde? Eles deram errado? É, você é o único, é o filho pródigo? A maioria, 99% morreu, só ficou eu aqui, aí eu tive que viver a vida sozinho, triste, tipo, pela minha vida. É triste perder os seus irmãos assim? Triste, mano. 9 mil, 5 mil, perdi todos. Puxa vida, eu não esperava por essa, Zé Zão, eu tô até meio perdido aqui. Eu vivo sozinho desde então. Nossa, é triste, né? Eu não sei, eu me perdi aqui. Você é a favor da fome mundial? Não, tá maluco, eu não, porra, tá maluco, acho que eu vou ser a fome. Você não deveria rever os seus conselhos? Não, não. Ô, Zé Zão, você não pensa nas crianças? Quem são consciência vai ser a favor da fome, pelo amor de Deus? Ô, Zé Zão, você não pensa nas crianças? Não, não, você tá louca, você tá louca, não tem como ser a favor. Zé Zão, eu tô horrorizado, eu não esperava que você pensasse dessa forma, eu estou horrorizado, eu não esperava isso de você, eu esperava tudo menos isso. Mas como, como que eu seria a favor? Eu sou, eu tenho que, não. Ô, Zé Zão, vai tomar no cu. Todo mundo quer isso. Para nós, é verdade, fala, Zé Zão, metamorfose. Zé Zão, nos diga, como foi a sua metamorfose? Você sentiu dor nas suas patinhas, quando as suas patinhas nasceram? Eu senti dor só quando começou a crescer muito, porque eu sou um pouco bem dotado. E quando começou a crescer... Bem dotado? Sim, sim, quando começou a crescer de forma anormal, Aí começou a sentir uma dorzinha, assim, na coluna, que minha coluna era um pouco elevada. Aí esse que é o problema. É, você é esticado, né? É, eu sou meio esticadinho aqui, ó. Meio, meio, meio robusto, meio grande. Ah, sim. A dor não, não chega a ser no ânus, né, ô, Zé Zão? Às vezes, às vezes é uma dorzinha cutânea. Só às vezes. Ah, sim, sim, sim. Você tá perdendo a hora, tinha. Dá pra aturar, dá pra aturar. Não é uma dor, assim, desconfortável. É uma dor até que, pensamos pelo lado bem, pelo lado bom. É uma dorzinha... Gostosinha. É prazeroso. É prazeroso, é prazeroso. É no ânus? Não, não, é em cima, é quase perto, é quase perto. Ah, na coluna. É, é, perto do ânus. Ah, eu me confundi, Zé Zão. Você me desculpa? Vida, morte... Zé Zão, você tem quantos anos? Eu tenho 85. Vou fazer 86 em 31 de novembro. Oito... 85 anos? Poxa, mas os alfêmios, os sacos, as pererecas e rãs? Elas vivem só 10 anos. Não é, que eu sou diferente. Eu nasci de forma diferente. Então, eu sou mais evoluído que as outras espécies. Ah, você é diferenciado, digamos, anabolizado, digamos assim? Eu sou especial. Especial. Ô, Zé Zão, a gente vê você sempre com essa pele alisinha, parece que não colocaram nenhuma textura, parece que é só um pixel de cor. E a gente quer saber, né? Você passa algum produto de beleza? Faz algum tratamento na sua pele? Essa pele alisinha aqui é porque todo dia antes de dormir, sempre que é antes de dormir, isso daí vale dica pra todo mundo aí que tá assistindo também. Pra você, pra você, você vai gostar bastante. Olha só, a dica do Zé Zão, todo mundo anotando, vamos ver. Aí, todo dia antes de dormir, tu pega aquela lixa de passar na parede, a lixa de paredes, tu passa bem, esfrega bem no teu rosto, esfrega bem no teu rosto. Vai sair todas as espinhas, todos os cabos. Eu mesmo tenho do lado da minha pia uma... Como é que eu não lembro o nome? Uma lixadeira orbital B.O. 4.220 volts do lado da minha pia. Todo dia antes de dormir, eu passo no meu rosto. Ô, Zé Zão, mas isso não faz mal? Não, não, só faz mal se tu arrancar a pele. Aí faz mal. Ah, é claro, Zé Zão. Como eu sou ignorante. Apesar que se tu arranhar a pele, tu não vai ter mais pravo, nem espinha. Então, é o mesmo lado bom. É, e também, quando você... Se você lixar o suficiente pra podar os nervos, né? Se você arranca os seus nervos, você não tem mais ligações com o cérebro e acaba não sentindo mais nem as sinapses neuronais ou que acaba não sentindo mais dor, né? É um método realmente efetivo. Exatamente. Ô, Zé Zão, a gente fica curioso. Que espécie de sapo você é exatamente? Eu sou um brevícipes fúspos. Porém, eu sou evoluído. Eu sou da forma mais evoluída possível. É mamiludinho, né? Você é mamiludinho. Isso aqui é meu charme. Isso aqui é meu charme. Eu ando na rua, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. O nego sempre fica olhando pra mim. Ainda mais quando eu tô de cueca. Eu fico de cueca. Assim, todo mundo olha pra mim de cueca. Não sei por quê. Tá todo mundo apaixonado. Você é muito assediado? Não, normalmente não. As pessoas só ficam me gritando, falando. Quando eu tô andando na rua, eu só fico me gritando assim. Ah, eu carnicia. É assim, mas eu acho que é elogio. Entendo, entendo. Ô, Zé Zão, eu entrei nas suas redes sociais. Claro que antes do comentário, a gente sempre faz uma busca avançada sobre os convidados. E eu vi que você tem fotos. Você tenta, né? Fotos com bebidas alcoólicas. Ou, Zé Zão, você bebe? Ah, eu não bebo não. Tá maluco? Eu não consumo. Eu não consumo. Ah, você diz. Eu não costumo consumar nenhum tipo de bebida alcoólica. Ah, a impressão que passa é que você é um alcoólatra safado. Não, não, eu sou uma pessoa muito, 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 muito culta assim com a minha vida. Eu só bebo, se for pra beber cachaça e coisa assim alcoólica, eu só bebo pelo menos uma garrafa por dia. Pelo menos assim, não tanto, não exagero, não chego a beber duas. Uma garrafa? É. Mas você não sabe que isso é errado, ou Zé Zão? Não, não, isso aí faz bem pra saúde. Pelo menos, já é comprovado, sabia? É comprovado, pelo menos uma garrafa por dia de cachaça assim de 51, aquela pitu bem brava mesmo. Tomar um litro dela por dia é saudável. Meu pai. Vamos para a próxima pergunta. Enfim, toma. Zé Zão, você é um sato falante. Zé Zão, eu tenho 47 anos e eu nunca vi algo assim. Então a gente fica meio sem se entender e a gente quer saber como foi que você nasceu. Quem são os seus pais? Desfilha com um pouco essa história. Claro, claro. É porque a minha mãe, ela gosta muito desses filmezinhos da Disney, já viu? Esses filmezinhos da Disney, conto de fada. A preciosa e o sapo, ó? Sim, sim. Aí ela era tão fanática que ela foi e deu pra um sapo, achando que era um príncipe. Aí nasceu eu. Poxa, mas Zé Zão, isso não transmite a doença? Não, não, só dá doença e se beijar na boca. Beijar na boca, aí dá sapinho. Faz, faz sentido, né? Ô Zé Zão, vamos falar de coisa boa agora. Sexualidade. Ô Zé Zão, que é muita polêmica. Qual a sua sexualidade? Eu sou hétero, eu sou hétero. Eu gosto de mulher, eu gosto de... Ô Zé Zão, você é gay? Não, não, não. Eu sou hétero, mulher. Ô Zé Zão, você gosta de um... De um... É como que é um... É de um croquetinho? Não, não, não gosto dessas coisas. Não, de uma... Ô Zé Zão, você gosta de... Ô Zé Zão, você gosta de uma bisnaguinha? Não, tu tá misturando, pelo amor de Deus. Ô Zé Zão, você gosta de uma... De uma... De uma peça? Não, eu sou mosh pra cacete, eu sou mosh pra cacete. Demais. Mosh de mim. Ô Zé Zão, então, se você não é... Você é Disney, assim, hétero, onde foi que você conheceu esse tal de Robson? O que ele é pra você? O Robson é um... É mais do que um amigo, ele é um brother meu. Tudo que a gente faz é só não brotherar. Ele é meu encanador, ele sempre desencana lá meu vaso lá. Quando eu tô sozinho, eu tenho medo de dormir sozinho, gente. Então, tipo, quando eu durmo um pouco, eu fico com medo. Aí eu chamo ele, ele vem dormir junto comigo pra mim fazer companhia. Eu não aguento ficar dormindo sozinho. Aí ele me ajuda, porque eu já tô sem a mulher, porque eu moro na mulher lá no prão. Aí ele vem me ajudar. Ele que faz tudo aqui na minha casa. Aí ele que me ajuda com tudo. Ah, mas não tem nenhuma relação sexual entre vocês? Não, não, longe de mim não. Só na brotheragem mesmo. Só amizade de mim não. Usando óculos. Você sempre faz usando óculos e de meia, né? Que são as regras do goi. Ah, às vezes eu gosto de usar meia. Como tu serve? Foi um palpite meu, ô Zezão. É porque existem, sim, as regras da brotheragem. E as regras da brotheragem é a que pode, sim, fazer, manter relações sexuais. É, mas sem contato visual. Então as pessoas acostumam a usar óculos para estar penetrando os amigos. É mais ou menos essa a relação que você teria com o Robson? É, às vezes ele vem com essa coisa aí de ficar pedindo para me botar óculos e meia também. Eu nunca entendi esse tipo de gosto dele. Eu não gosto, mas eu uso. Ah, é. Aí eu uso só porque ele pede mesmo. Mas é só porque ele acha que é bonito. Aí ele fala, é estiloso, fica bonito com essa coisa, fica bonito com isso, ressalta teus olhos. Eu uso. Ah, sim. E aí você poderia demonstrar aí como que é a utilização do óculos? Aí eu já não sei como que eu faço. Tem aí? Eu não sei se tem. Pera. Ah, ele vai buscar para a gente ver. Ele foi buscar. Engraçado que ele nem levou a câmera, né? Tá nem aí. Bom, ele tá procurando, né? Tem aí um tempinho até ele achar. Mas fica tranquilo aqui. O tempo é assim, ó. Não é como se a gente tivesse horário não, viu, Zéuzão? Não, não. Nem me atrasei, nem me atrasei. Cheguei rápido. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é meu óculos. Ah, sim. É assim que ele gosta que eu fique. Ah, sem contato visual. É, sempre eu uso esse óculos aqui. Ele fica muito feliz. Ele gosta, né? Ele gosta. Ele se sente bem. Sim, sim. Ele se sente muito feliz quando bate o seu óculos aqui. No próximo episódio. Ô, Zéuzão, bate bola. Mano, vai ter segunda parte, cara. Ô, nem escutei porque eu... Mano, peraí. Nem escutei, peraí. Ele gosta. Ele se sente bem. Sim, sim. Ele se sente muito feliz quando bate o seu óculos aqui. No próximo episódio. Ô, Zéuzão, bate bola. Jogo rápido. Pênis. Mano, da onde que ele... Da onde que o Felca tirou esse sapo aí, mano? Ele tem canal? Ah, eu vou me inscrever. Canal do Zézão. Vou me inscrever, fi. Vou me inscrever. Lindo. Gostei desse sapinho aí, mano. Nossa, da hora, velho. Nossa, muito louco, velho. Muito, nossa. Muito da hora. Imagina o segundo como vai ser. Nossa, me rachei, velho. Você é louco. Que criatividade, mano. Mano, que vídeo top, velho. Eu gostei muito desse vídeo. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, meu mano, deixa o like, se inscreve e compartilha pros amigos. Até o próximo vídeo. Fui! O próximo vídeo. E aí Ou seja, tá bom. Fui! Fui!